Você, cidadão que quer contribuir para o fortalecimento da cidadania, pode participar de uma consulta pública que se inicia nesta sexta-feira. A chamada é da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Quem tem os detalhes é o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luciana. Esta consulta pública tem como objetivo a criação de um sistema que vai coordenar as diferentes políticas de promoção da igualdade racial existentes no país hoje. Quem vai dar mais detalhes sobre o sistema é Marcos William, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Boa noite. Como que vai se dar essa efetivação das diferentes políticas de promoção da igualdade racial que existem hoje nos municípios, nos estados, no governo federal, mas muitas vezes não dialogam? Boa noite. O sistema se apresenta como uma forma de organização e de articulação para a implementação dessas políticas. Então, é uma forma inovadora. Ele foi instituído pelo Estatuto da Igualdade Racial e agora está sendo formado. Exatamente para, com a sua implementação e implantação, possibilitar a potencialização dessas políticas. Experiências exitosas colocadas em prática no município podem ser desenvolvidas em outro a partir do sistema? Sim. Isso é um ponto muito importante. O sistema traz o que nós chamamos de rede, Sinapir, e essa rede possibilita exatamente essa troca de experiências. Ele traz, nesse documento que está sendo apresentado e colocado em consulta pública, a estrutura, a composição, as formas de gestão e também essa rede Sinapir, que é para essa troca de experiências exitosas, especialmente entre os gestores que poderão acessar informações de determinado município e replicá-las no seu próprio município. Também estabelece que a gestão por essas políticas vai se dar no município, no Estado, ali em loco. Isso. Um ponto fundamental desse sistema é exatamente focar na descentralização dessas políticas. E, ao fazer isso, ele cria de forma inovadora algumas formas de gestão. São três formas de gestão apresentadas no documento e essas formas de gestão exigem para todas elas que se tenha conselho. E, a depender da forma e da atuação do órgão de promoção da igualdade racial em âmbito local, o Estado ou município que pleitear sua adesão ao sistema será classificado dentro de uma dessas gestões. Também poderão receber recursos do governo federal? Sim, exatamente. Os órgãos que, os Estados e municípios que pleitearem a sua adesão ao sistema, eles terão prioridade no acesso a recursos públicos. Essa é a lógica. E, a depender da gestão, é que esses recursos serão direcionados aos Estados. Muito obrigado pela entrevista.